Oxi! Oxi! A Maria não tava aqui? Oxi, a Maria! Oxi! Vem Maria, vem Maria! Entra, vocês já não deixaram a Maria, vocês trancaram a Maria, velho! Ele me agarrou e puxou meu braço ali. Você tá brincando? Você viu ele? Sim! Gente, vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal e eu amo Bang Brown! Já falei várias vezes que Lemon Drop é um dos meus sabores favoritos e tem muita gente que tem vontade de comprar Bang. Então é só ir no primeiro link da descrição, que é o site da Bang. Então vai lá comprar o seu e aqui tá um cupom de desconto pra vocês. Mano, o Lemon Drop é muito bom! Aqui tá o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também. Eles postam várias e várias coisas legais. Então é isso, tamo junto. Valeu, Bang, pelo patrocínio. É nóis! Valeu! Mano, a Maria tá me chamando. Oi, Maria. E aí, Maria, como você tá? Tô com trauma. Oxi, por que dia bonito desse? Olha isso. Olha só quanto a mensagem. Quem? Quem é? Oxi. A foto... Ah, ele mandou a foto do portão? Aham. Mano. É o que eu quero ser aqui, mano. Caraca, pior que o João não tá aqui de novo. Não, só passa pra todo mundo, a deve menos o João. Mano, mas será que ele sabe que quando o João sai, que ele só manda quando o João não tá? Verdade, mas tem uma vez que ele mandou que o João tá. Responde, responde. Deixa a gente aqui, o João não tá aqui. Responde, responde. Fala o que você quer. Vamos ver na câmera. Vamos, vamos, vamos. Mano, mas esse cara é estranho, o que ele quer, véi? Mano, será que... Mano, a câmera tá toda, tava normal. Olha aí só o pessoal lá passando embaixo. Quer falar com o pessoal? Vamos lá. Mas responde ele primeiro, não é melhor? Você não quer responder? Eu sei o que você quer, ele só visualizou. Então vamos descer pra falar com o pessoal. Gente! Adivinha quem mandou mensagem? Nossa, é estranho. De novo? E ele mandou foto do portão, ele tá aqui. Quem que é isso? O menino estranho. Ah, o Turin não sabe, é um cara que fica me ameaçando, olha isso que a gente tem mensagem que ele mandou. Não te suporto, porque se ela nasce de novo eu te odeio. É, muda seu nome pra Maria Chatinha, vou te bater, se você estiver na rua fica esperto. E ele mandou foto do portão, ele tá aqui, eu acho. E o João saiu, véi, parece que toda vez... Como assim, você vai chegar assim? Não, deixa eu ver se ele mandou foto aqui, ó. O João foi pra onde? O João foi numa reunião, ele mandou uma foto assim. Daí, quando a gente falou, ele realmente tava lá. Só que ele correu. E agora ele mandou uma mensagem, uma foto do portão. E esse portão é aqui? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, ele realmente tava aqui. Vocês não chegaram a estar no dia que ele veio, né? Oxi. Não, né? Só tava aí, eu e o Jair. E eu? E o João. Ah, não. Eu e o Jair e o João. Ah, tá. Mano, a Maria mandou mensagem, vamos esperar a Maria, ver se ele responde. Ele só visualizou, né? Ele só visualizou. O que foi, Maria, que você me chamou? Ele mandou assim, ó. Vamos conversar só, só eu e você. Vamos conversar só e só eu e você. Mano, você é louca, não pode, véi. Eu vou falar assim, óbvio que não. Óbvio que não. Chama o pessoal, chama o pessoal pra gente perguntar o que a gente faz. Gente. Sara, Ture, Ture. Sara. Chega aí, chega aí. Eu ainda. Adivinha quem respondeu? Mano, aquele cara lá? O criminoso. O que vocês acham? Ele mandou assim, óbvio que não é só eu e você. Eu vou ou não. Não pode, Sara. Não, você é louca? Eu tô sozinha, não. Boa, mano. Se ele chegar em cima do cara, oi, tudo bem? É, o Jair, chega assim, João. Já vai na porrada, João. O cara, vai que ele chega com uma arma, assim, lá. Vocês tão brincando, mas isso é sério, véi. Ah, eu tava sério. Você não tava respondendo a ele, Maria? Fala pra um lugar que ele deve se esconder, porque alguém escondi. Não, mas você acha que tem que ir? A gente não sabe nem quem que é. Não, não tem que ir mesmo. Se for, tem que ir pro todo mundo. É, o cara da... Não, mas eu acho que não tem que ir, né? Você acha que tem que ir? Não, a gente tem que ir. Eu mandei assim, eu vou conversar com a polícia. Hã? Eu mandei assim, eu vou conversar com a polícia. Caraca, vai que cara doido, o Cérelo. Gente, ele respondeu, eu falei assim, vai conversar com a polícia. Ele falou assim, tá doido, vamos resolver entre nós. E eu falei, mesmo que você chama, a polícia não me acha ali. Caraca, mano, o que esse cara quer? O que eu tenho pra resolver com ele, que eu não sei? Eu tô falando, mas... Pior que ele nem tirou foto lá de fora. Ele tirou do lado de dentro. Mas uma vez ele mostrou, e ele tirou uma foto, e os carros realmente que estavam na rua. E o João viu ele. O que eu tenho pra resolver com ele, que eu não sei. Mano, pior que eu não sei. O que eu tenho pra resolver com ele? Fala, a gente não tem nada pra resolver. O Bote chama ele pra cá. Mano, por mim, já teria chamado a polícia no primeiro dia que ele veio. Não, tipo, chama ele pra cá, entendeu? Ele ou ela, não sei. Ele já tá aqui, ele mandou foto do portão. É que, mano, o problema é a gente chamar a polícia, a gente vai chamar ele, vai falar o quê? A gente não tem número, não tem contato, tipo assim. É, a gente não sabe. A gente não sabe nada dele, mano. A gente tá pelo menos sem basamento. A gente gosta de se passar por uma pessoa normal, namoro. Tem que ter saquinho aqui no rosto dele. Sim. Eu falei assim, eu não tenho nada pra resolver com você. Os caras da polícia vão dar risada, porque eles estão acusando o cara sem nenhuma fundamentação. Podiam chegar as trote também. É. Foda, véi. Gente, ele me mandou uma mensagem, mas foi, tipo assim, uns 4, 6 minutos, eu não tinha visto. Ele pediu pra gente olhar a câmera. Vamos, vamos, gente, lá pra câmera? Vamos, 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 vamos. Mano, se eles... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, gente, rápido. Alguém tá vendo? Mano, a câmera tá meio burrada, mas eu tô... A gente tá pra ver alguém aqui, ó. Alguém se deixou aqui. Tem alguém ali, tem alguém ali. Desce, desce. Dá pra ver, vamos, 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 vamos. Gente, cuidado, não, não... Gente, toma cuidado. Cuidado. Vai, vai, gente. Mano, toma cuidado, rapaziada. Calma, calma. Não abre de uma vez. Cuidado, mano. Cuidado, véi. Tem alguém aí? Tem ninguém. Ué, mas na câmera eu tava agora. A gente acabou de ver. Viu até se mexer. Mano, vai ficar muito sério, véi. Ah, você tá de palhaçado com a nossa cara, né? Você manda a gente se ir aqui na câmera pra você simplesmente sumir. Vamos entrar, mano. Não, deixa. Nossa, ele enganou a gente. Não, mano, enganou, porque tinha alguém ali. Ele tá aqui perto. Fica. 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 Vem, Maria. Vem, Maria. Entra. Vocês deixaram a Maria. Vocês trancaram a Maria, véi. Você me agarrou. Ele puxou meu braço. Você tá vendo? Você viu ele? Sim. Machucou? Esse cara tava com a gente agora. Mano, eu tava aqui. Eu tava... Ninguém viu, véi. A gente tava no dedo. Não, eu tava assim de costa procurando ele assim, daí puxaram meu braço. Caraca, mas te machucou? Tá vermelha, meu. Mano, tá ficando muito sério. Eu bloqueei ele, Maria. Sei lá, faz alguma coisa. Eu não consegui ver o rosto dele porque ele me puxou meio assim. Mas ele tava como? Mano, eu falei pra vocês, ó, era perigoso a Maria se machucar. Eu falei pra vocês não sair com cuidado, mano. Nossa, foi muito rápido. A gente nem viu. Olha esse, ele puxou meu braço. Mas ele tentou te puxar pra te levar embora? Eu tava lá fora, daí tipo ele meio que pegou minha mão assim e sai ficando de costa lá pro final da rua. Ai, meu Deus do céu. Ele tá lá fora ainda? Olha lá, você que é mais maior. Será que ele tá, tipo, na esquina ainda? Dá uma olhadinha lá, véi. É perigoso, véi, machucar a Maria nossa. Não tem ninguém, Dinu. Não tem ninguém? Mano, nem vamos sair, véi. Manda um áudio pro João, Maria. Manda um áudio pro João. Certeza? Mas será que vale a pena a gente correr atrás dele na esquina? Manda um áudio pro João. Mas aí se ele estiver esperando a gente lá, ele pega a gente sozinho, alguma coisa... Vamos fechar essa porta, fecha essa porta, vem, vem, vem. Acho que melhor é fechar a mesa. Manda um áudio pro João, hein, mano, vamos acabar, véi. Se ele ia voltar, a gente continua gravando. Manda um áudio. Ô, João, aqui um cara estranho mandou uma mensagem e ele falou que tava na câmera. E a gente saiu lá na câmera pra ver ele e ele tava realmente lá. Quando a gente abriu o portão pra ver ele, ele simplesmente me puxou pelo braço. Mas eu consegui sair. E eu tô em choque agora.